Olá meus amores, aqui estou eu hoje para mais um vídeo e hoje eu venho vos mostrar os meus favoritos e odiados dos últimos tempos. Apesar de aí no título está escrito dos favoritos de Fevereiro, estes são os meus favoritos dos últimos tempos. Eu tenho vindo a testar muitos produtos desde o Natal que tenho estado a testar muita coisa nova e alguns produtos eu já tenho uma opinião formada, outros nem tanto. Os produtos que eu gosto e que eu não gosto eu decidi vir aqui e mostrar-vos. Porque também muitas das vezes eu acabo por deixar de mostrar estes produtinhos em vídeo e às vezes até os passo para a frente porque realmente não gostei e não estou a utilizar mais. E vocês nem sabem se eu gosto e se eu utilizo no dia a dia ou então se não gostei realmente. Eu vou aqui começar por mostrar-vos uma paleta que eu realmente estou muito interessada. E esta paleta da Sof X eu decidi trazê-la aqui porque relativamente a paletas eu acabo por não trazer tanto vídeo a falar sobre isso. Muitas vezes quando eu trago uma paleta eu trago tipo a pele e mostro-vos os produtos que eu estou a utilizar e vocês vão percebendo quais são os produtos que eu estou a gostar mais de utilizar. Mas paletas não é uma coisa que eu trago há muito e decidi trazer esta para vos falar um pouco. Eu comprei-a, eu testei-a num vídeo aqui com vocês e sinceramente ela não correu tão bem como eu queria. A maquiagem não correu assim tão bem como eu queria. Eu utilizei este rosinha daqui e ele foi muito difícil de pigmentar e tal mas a restante das cores correu extremamente bem, sabem? O resto das cores pigmentaram muito bem e esse tom também ficou muito bonito no meu olho. Depois disso já cheguei a fazer uma maquiagem com ela para o TikTok e utilizei estes três tons e utilizei o dourado, utilizei este verde e este castelho mais verdeado. Não sei se dá para vocês verem aí, estou a mostrar a paleta toda torta. Pronto, utilizei estes amarelos, o dourado e estes dois tonzinhos daqui. E eu gostei, eu gostei do que eu experimentei e gostei do resultado final. Então eu fiquei muito na dúvida relativamente a esta paleta. Eu já a namorava há imenso, imenso tempo e da primeira vez que eu utilizei ela, desludei um bocadinho porque este rosa não era aquilo que eu estava a esperar. Mas as restantes cores portaram-se muito bem, portanto eu ainda estou muito, muito na dúvida relativamente a ela. E eu gostava muito que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que pensam, se a têm, o que é que acharam sobre ela, como é que ela funcionou para vocês. Eu já vou começar por mostrar os produtos que eu não gostei, porque eu sei que é isso que vocês querem ver. Quando vocês já abrem estes vídeos, vocês ficam a ver o que é que a pessoa não gostou e ansiosas, pelo menos eu sou assim. Então já vou começar por mostrar isso. Vou começar com esta paleta da Dedona, que me custou 1,95€ e ela traz 9 cores. Ela é pastéis mint e aqui estão as cores para vocês verem. Eu aqui e do lado das paletas favoritas também tenho uma paleta da Dedona, com 9 tons, que se chama Nude Light. Esta paleta custou 2,25€, esta paleta custou 1,95€. 30 centímetros de diferença e acreditem, a pigmentação das duas é assim, muito, muito discrepante. A maquilhagem que eu fiz hoje foi com esta paleta e os cintilantes são extremamente bonitos, mas os matte não valem nada, ao contrário desta. Esta aqui é muito boa, fácil de esfumar e tudo. Mas com esta aqui eu não consegui trabalhar. Sinceramente, eu nem sei porque é que isso acontece, essa diferença entre as duas. Porque os ingredientes são os mesmos. Primeiro, não percebo qual é a diferença de preços, sendo que eu comprei no mesmo sítio. Imaginemos, quando vocês compram de chinês para chinês, pode sim haver uma variação de preços. Mas eu comprei as duas paletas exatamente no mesmo sítio. Portanto, não entendo qual é a variação do preço, 30 centímetros. Não entendo mesmo o que é que faz com que isso aconteça. E também não entendo de que é que as sombras são diferentes, sendo que aqui atrás os ingredientes são exatamente os mesmos. Portanto, vocês têm uma paleta que eu adorei e uma paleta que eu não gostei. E são da mesma marca, com os mesmos ingredientes, mas com preços diferentes e com uma qualidade realmente diferente. Portanto, se vocês tiverem que gastar dinheiro, gastem mais 30 centímetros e comprem este. Outro produto que eu não gostei e que me desiludou muito é esta paletinha. Ela foi-me oferecida, mas vocês sabem, não é porque as coisas me são oferecidas que eu tenho obrigatoriamente que gostar. Tipo, muito obrigada por me teres enviado a paleta e por me teres dado a oportunidade de a testar, mas não gostei. Ok, isso é tipo, a opinião pessoal. Estava à espera que isto fosse muito mais do que o que é, esta sombrinha. Tipo, isto não agarra em lado nenhum. Tipo, você espalha, ela não agarra em lado nenhum, tipo, não tem nada, é só o glitter aqui, tipo, seco, prensado. Fica mais no vosso dedo do que no resto, tipo, fiquei com muita expectativa nesse tom. A única coisa que eu gostei foram estes dois tons de roxo. Eu ainda vou querer testá-la mais, como é óbvio. Mas, opa, estava à espera de mais, porque isto é do eBay, se eu não estou em erro. Ou o eBay ou o AliExpress, mas tenho quase certeza que é o eBay. E eu conheço as coisas destes sites da China e assim, AliExpress, e há coisas muito boas, realmente muito, muito boas. Mas isto é uma cópia muitíssimo mal feita. Depois, vamos falar sobre Fancy Beauty. Provavelmente este produtinho já apareceu nos meus favoritos. Eu gostei muito, eu gostei muito deste dólar, enquanto ele pintava, né? Agora, eu venho com a pontinha dele assim. Ai, que pontinha fininha, realmente, é uma pontinha extraordinária. Eu vou pintar com ela. Pintar o quê? Vou pintar, ai meu Deus. Tenho que carregar para sair alguma coisa preta, porque se eu fizer assim... Ai, não pinta nada, que lindo. Ai, que lindo. Fiquei um bocadinho desiludida, tipo, isto são produtos caros. E eu não estava a esperar que isto se acasse a pontar assim tão rápido, ok? Tipo, podiam ter feito melhor. Provavelmente ele apareceu mesmo nos meus favoritos, porque enquanto ele estava a pigmentar, realmente era um eyeliner bom. Eliner fininho, pretinho, não é, tipo, cintilante demais. Tipo, um bom eyeliner, assim, pelo preço. Mas não era lá essas coisas. Mas, é um bom eyeliner. E eu estava a gostar muito de usar, porque a canotinha realmente era muito boa e muito prática. E o tamanho dela, tipo, é muito bom. Mas, entretanto, tipo, a ponta está seca e eu não consigo fazer um eyeliner em condições. Portanto, este também foi um produtinho reprovado nos meus últimos tempos. Vou-vos mostrar o meu último odiado dos últimos tempos, que é este Radiant Touch de Kiko Milano. É um iluminador em bastão. Ele é da mesma linha que o blush. O blush eu adoro. O iluminador, tipo, não elimina. É uma coisa... Opa, não sei, é diferente. É uma tecnologia nova. Que é um iluminador que não elimina, tipo... É assim, eu não sei o que é que está a aparecer aqui, mas isto para mim não tem, tipo, brilho nenhum. Isto é... Opa, é um pouco de creme com um pouco de sombra, assim, cintilante, muito ronhonhonhó. E mais nada. Tipo, eu espelhei aqui e já não dá para ver nada. Não gostei. Fiquei triste porque eu gosto muito do blush. E, opa, acho que é um bocado estranho quando vocês veem uma discrepância tão grande. Na mesma linha de produtos, sabem. Um produto é muito bom, esfuma bem e não sei o que, é bonito. E o outro não frustra-se, tipo, nada. Então, é esquisito para mim. Fiquei desiludida. Agora vou passar para os produtos que eu mais gostei de utilizar. Mas, antes disso, quero-vos pedir que deixem aqui embaixo o vosso like. Isso ajuda-me bastante. Continuando em Kiko Milano, tive a oportunidade de testar muitos produtos. E ainda vou testar mais. Mas um dos que eu gostei muito de testar foi este CC Blur. Eu gostei muito para utilizar, tipo... Quando eu só vou sair de casa, imaginem, para tomar um café. E não quero maquilhar-me de toda, tipo, não estou com paciência. Ele dá um blur no rosto inteiro. Parece que vocês têm muito menos textura no rosto e a pele fica mate, sabem. Não fica brilhosa. É um produto muito interessante que eu tenho gostado muito de utilizar, assim, no meu dia-a-dia. Realmente, para sair e tomar café e não ter que me maquilhar. Kiko Milano, ainda temos este gloss. Eu só o trouxe para reforçar a ideia de que eu gosto deste tipo de gloss. Ele é o Latex Shine Lip Lacquer, na cor 04. Eu já tenho um, já vos falei sobre ele. E gosto muito, então. Decidi também trazer este para reforçar a ideia de que este é um tipo de botões que eu gosto muito. Porque eles são shiny, mas têm uma extrema pigmentação. Vou mostrar as coisas da Kiko Milano todas de uma vez. Ainda temos, tipo, este iluminador de corpo. Eu gostei muito de utilizar. Eu, às vezes, faço uns vídeos, assim, com umas blusinhas, tipo, por aqui, assim. Eu gosto de passá-lo aqui e no meu ombro. Acho que fica extremamente bonito. E acho que lhe vou dar muito, muito uso no verão. A única coisa que eu não gostei na altura, quando eu cheirei, no vídeo, foi o... Realmente o cheiro dele. Mas ele cheira a coco, sabem? Para quem não gostar de coco, fica aí essa questão. Mas eu experimentei-o depois no cor para espalhar mesmo. E gostei do cheiro. Mas quando vocês cheiram na embalagem é um bocadinho esquisito. Para finalizar, daqui com o Milano, temos o pó. Este é o Unexpected Paradise Lose Powder Transparente. E, assim, pó muito bom, muito fininho e matifica muito, muito bem a pele, sabem? Por exemplo, há pouco tempo, num vídeo, neste vídeo, desta maquilhagem, eu testei um pó que, tipo, ele é muito fininho. Tal como este, mas não se cela tão bem como este daqui. Portanto, este aqui, com certeza, está super aprovado. Claro, gente, que é para vocês verem com mais detalhes eu a falar sobre cada produtinho destes. Basta vocês darem uma olhada no canal. Normalmente, neste canal, eles têm, tipo, as imagenzinhas dos produtos que eu testei. Então, vocês facilmente, até pelo título, encontram os vídeos onde eu estive a testar estes produtinhos. Um artigo que eu recebi, que eu gostei muito, foi este pincel. Ele está sujo, gente, porque eu o uso mesmo. Gostei muito dele. Ele é muito macio e é bem denso. Então, para espalhar base ou, às vezes, o CC Blur, é muito bom, muito prático. Também por ser grande. E este era um produto que eu já queria há muito tempo comprar no AliExpress. Eu já o tinha visto, muitas vezes, só que era um pincel um bocadinho mais caro do que as minhas possibilidades na altura. Então, nunca o comprava. Mas, né? Chegou até a mim. Gosto muito dele. Temos este pigmento que eu testei num videozinho com vocês. Ele é da marca Jade. E eu gostei muito, muito destes pigmentos. Portanto, se vocês estiverem a ir para casa ou se conhecerem a marca, saibam que valem a pena. Temos ainda Makeup Revolution. Este foi um video a testar um conjuntozinho. Que é este de lápis e batom. E também uma paleta de sombras. Eu acho que a cor deste batom é Original FQK02. Pelo menos é o que me dá a entender pelo autoclante que está aqui embaixo. E este é um batom que eu gosto muito. O lápis é extremamente macio, muito fácil de contornar o lábio. E o batom fica assim, tipo, mais shiny, sabem? Fica super giro. Por falar em batons brilhosos, tenho também este da Catrice para vos mostrar. Também gostei muito dele. E ele é uma cor muito parecida com o que eu vos mostrei antes. Ele é um bocadinho mais neutro e um bocadinho mais claro. Mas são os dois muito bonitos e valem muito, muito a pena. Este aqui foi tipo 4,59€. Ou seja, foi super barato. Tenho ainda para vos mostrar da Rituals. Este creme de corpo. Eu tenho utilizado para as mãos porque ele é uma amostrinha. E é uma casinha bem pequenininha. Mas veio nos recebidos. E eu gostei muito da textura dele, do cheirinho dele. Não é aquele tipo de creme que fica com as mãos gordentas, sabem? Ok, tipo, eu estou a usá-lo como creme de mãos. Mas aplica-se isto também ao corpo. É um creme que é facilmente absorvido. Então, eu gostei muito e decidi falar-vos sobre ele. Se vocês quiserem, é só tirarem um print. Se der para ler. Diz The Ritual of Sakura. Bory Cream Organic Race Milk and Cherry Blossom. Se alguém souber qual é a versão grande disto. Que comente aqui e que até custa também. Já agora, já que vão tirar esse trabalho. Digam-me aqui. E pronto, tenho aqui o nome dele. Para se vocês quiserem comprar a versão grande. Tenho ainda para vos falar este primer. Eu já o testei aqui no canal, assim, há muito, muito, muito tempo. Ele é do AliExpress. E entretanto eu recebi novamente este primer. E eu nem me lembrava do que é que eu achava dele, sinceramente. Mas eu o testei a primeira vez. Não consegui sentir muita diferença. Porque estava a testar uma base nova. E hoje testei novamente nesta maquilhagem. E realmente eu gostei. Eu não me lembrava que ele era bom. Mas eu gostei. Tipo, o efeito dele é bonito na hora, sabem? Então, para vocês experimentarem. Seria até um bom primer. Para vocês verem a diferença de usar ou não um primer aqui. Nesta área do rosto, onde se tem mais textura. Então, acredito que ele não ajuda a aumentar a duração. Até porque são produtinhos do AliExpress. São sempre mais baratinhos. E não tem uma qualidade tão grande. Por fim, vamos falar sobre a base de quem disse branice. Eu tenho gostado de usar. E tenho gostado bastante. Eu acho que ela já está a acabar. Juros. Isto já está tipo, boé de leve. O problema dela, digamos, é que ela é uma base muito, muito líquida. Ela tem uma cobertura bonita, mas é uma base bastante líquida. Portanto, acaba por gastar-se mais rápido. Principalmente, para quem, como eu, gosta de usar bastante base no rosto. O que é que eu gosto nela? Ela, para além de ser fininha, é bem mate. Tipo, ela não deixa a pele ressecada. Mas ela tem aquela sensação, tipo, sequinha, sabem? No rosto. Vocês nem se sentem. Eu uma vez estava a fazer uma maquilhagem com ela aqui no canal. Eu esqueci de passar pó. De tão confortável que eu estava. E olhem que eu tenho pele oleosa. Portanto, não é nada normal isto acontecer. Então, com certeza, tem sido uma das minhas bases favoritas. Principalmente, porque ela bate certinho como eu estou. Então, no vídeo fica excelente. Nas fotos também. E, pessoalmente, ainda melhor. Portanto, tenho gostado realmente muito dela. Esta aqui é a base super mate. E até hoje, eu não sei qual é a cor que eu tenho comigo. A rapariga que me ofereceu, diz que é a cor, não sei o que, não sei o que lá. Já nem me lembro direito, tipo, cor 1. Só que aqui é de trans, diz cor 7. Por isso é que eu digo que é a cor 7. Mas será que é? Será que não? Não sei. Que é que, sinceramente, eu acho que eu nunca vou saber qual é a cor dela. Mas pronto. Foi este o vídeo. Foram estes os meus favoritos e odiados. Espero realmente que vocês tenham gostado. Quero-te pedir que deixem aqui embaixo o vosso like, subscrevam o canal. Ativem também o sininho, que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Daqui ao lado eu vou deixar o meu último vídeo aqui para vocês assistirem. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!